Olá! Neste vídeo nós vamos falar como será o final da Juliana em A Sucessora. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela A Sucessora, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha porque ele é super importante. Vamos ao vídeo! Mas para a reta final da novela, Juliana fica completamente fora de si. Ela acredita que realmente é Alice Style. Juliana começa a se vestir como Alice, a se comportar como Alice e diz para todos que ela é Alice Style. Juliana está cada vez mais fora de si. Roberto e Marina chamam o Dr. Moratti. Dr. Moratti diz para o Roberto e a Marina que precisará levar a Juliana para uma clínica psiquiátrica. E o Roberto diz é necessário, Dr. Moratti diz que sim. Nisso, Dr. Moratti se aproxima da Juliana que está olhando para o quadro da Alice. E o Dr. Moratti diz, bom, eu tenho uma recepção linda para ir à noite, gostaria de me acompanhar. E a Juliana diz, claro que sim, mas eu preciso me arrumar. E o Dr. Moratti diz, você pode ir assim? E a Juliana diz, esqueceu quem eu sou. Eu me arrumo em um instante, vamos à recepção. Juliana vai se vestir enquanto Roberto, Dr. Moratti e Marina ficam esperando. E o Roberto diz, para onde vai levá-la, Dr. Moratti? E o Dr. Moratti diz, sossegue, sei onde deixá-la, vão tratá-la bem. E a Marina diz, acredita que ela regresse? Que ela volte a ser ela mesma? E o Dr. Moratti diz, nada sabemos sobre isso, minha querida. E o Roberto diz, eu não quero que ela sofra. Eu quero que ela tenha tudo o que seja necessário. E o Dr. Moratti diz, já temos boas casas de saúde para esses casos. E quer que eu lhe diga uma coisa? É melhor que termine assim, melhor para ela e para todos. E nisso, Juliana desce as escadas vestida igual Alice Style. E a Juliana se aproxima do Moratti e diz, Moratti, onde vai me levar? Eu tenho que estar de volta dia 30? E o Dr. Moratti diz, voltará a tempo, nós vamos a uma recepção. Onde você vai conhecer gente nova? Amigos meus, você vai gostar. Juliana sorri, sai toda feliz de braços dados com o Dr. Moratti. E o Dr. Moratti diz, será uma noite inesquecível. Você vai gostar. E Roberto e Marina ficam olhando enquanto o Dr. Moratti leva a Juliana para a clínica. E esse foi o final da Juliana em a sucessora. Ela acabou internada em uma clínica. Após ficar fora de si e acreditar que ela é Alice. O que vocês acharam, gente, do final da Juliana? Se você gostou, escreva nos comentários e clica no joinha porque ele é super importante. Muito obrigada e fiquem com Deus.